Olha, olha, nós estamos aqui no canal Viver Brasil, nesse momento com uma programação diferente, com um produto diferente que a gente está iniciando aqui agora, que é o giro em BH. O objetivo deste novo programa, que está associado ao BH todo dia, é a cada semana, a cada novo momento, apresentar para vocês alguma coisa, alguém, um lugar que faz a diferença na nossa cidade. Bom, agora vocês vão conhecer a casa da madrinha. Primeiramente é um prazer, né, estar aqui apresentando, apresentando a casa a todos, né. De ter oportunidade e um grande desafio de contar a história de Jesus Cristo num prato. O prato simboliza o dia que Jesus veio ser crucificado, né, na frente dele tinham quatro pessoas que caminhavam com ele, né, na hora do fato consumado. As três Marias e João, o discípulo que ele mais amava. Depois nós representamos os outros discípulos, que desce por último, mais um, onze, com João doze. O último discípulo é um discípulo que deu um trabalhinho para Jesus, né, um discípulo mais apimentadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.